E a gente quer ver você de Chevrolet, Vale Sul, excelência em Chevrolet 3819900 Agora sim você vai comprar um Chevrolet zero quilômetro e é aqui na Vale Sul em São José dos Pinhais Sabe por quê? A Chevrolet lançou uma campanha extraordinária São 72 horas de ofertas, 3 dias com todos os modelos à pronta entrega e preço lá embaixo Então só falta você aqui para escolher o modelo do seu Chevrolet zero quilômetro, não é Edson? Só falta falar o telefone agora, que ela já falou tudo Mas antes vamos falar do Agile Vamos falar do Agile? Vamos, olha só Sucesso de vendas Eu chamo a atenção para o cliente Shop Tour, Agile LT, Agile LTZ, a Vale Sul tem a melhor negociação na compra de um Agile de zero quilômetro E olha só, esse carro já vem com computador de bordo, já vem com piloto automático, já vem com acendimento automático dos faróis Já vem com direção hidráulica, olha o interior desse carro, Mônica Um acabamento O carro é maravilhoso Lindo por fora, lindo por dentro Eu garanto para o cliente Shop Tour, pode falar que chegou, assistiu o Shop Tour A melhor negociação em Agile é somente aqui na Vale Sul, várias unidades à pronta entrega, Mônica Não pode perder de jeito nenhum, uma grande oportunidade, facilidade para você comprar um Agile de zero quilômetro, já pensou? Está de arrebentar mais uma vez, é aqui na Vale Sul, na Avenida das Torres 1440, o telefone é 30819900, também tem o site valesulchevrolet.com.br Olha, somos bons de negócio, vem tomar um café com a gente, melhor atendimento da região Você vai adorar, é aqui na Vale Sul, vem Obrigado 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 Obrigado